PBL é uma metodologia ativa que foca nas experiências, práticas, termina integração e cooperação entre a universidade e a sociedade. Com criatividade, cooperação, com criatividade, cooperação. O conhecimento é construído através de pesquisas e interações entre os estudantes e os professores, cada um tendo as suas funções. Criatividade, cooperação, criatividade. Cooperação, o PBL é centrado no aluno e permite que ele explore o mundo, reconhecendo a habilidade e capacidade, construindo o próprio conhecimento. Tendo criatividade, pela cooperação. Tendo criatividade, pela cooperação. Criatividade, cooperação, criatividade, cooperação.